Estamos aqui no Web3 Rio Summer, já finalizamos o evento, eu estou aqui com a Pri Baeta do Código Brazuca, falou um pouco aqui, fala um pouquinho para quem está em casa aí, Pri, o que você achou do evento? O evento, Fabrício, foi incrível, altas conexões, muito elucidativo, o que é o Web2, o que é o Web3, o que é isso tudo que o DREX está fazendo na nossa vida, como a nossa vida vai ser impactada, como isso vai mudar, vai melhorar, a questão é, está gerando muitos empregos, e como isso não está chegando no mainstream, não está sendo falado, e tem muitos empregos e vagas a serem preenchidas, que acaba não chegando no ecossistema das startups. Nós estamos aqui para elucidar, para ensinar e mostrar como a sua startup pode fazer um bom negócio, migrando de Web2, que é a tecnologia tradicional, para o Web3. E o Web3, galera, não é esse bicho de sete cabeças, é só a evolução natural da internet, e nós estamos na Web3, o Web3 já é o presente, não é só o futuro. É isso. Vem aqui com a Key Starts, Código Brazuca, e vem com a gente para a Web3.